Eu vou ler para você. 2 de dezembro, dia internacional de matá-la O dia que você pode faltar propositalmente na escola E não vai ter problema Então amanhã, não conte comigo, professora Ô, Prô, eu vou sair pra me renomear rapidinho Obrigada Bela, agora eu posso trocar o nome, professora Eu traquei Gente, então vamos começar a nossa coleção Aqui 30 Aqui 40 24 24 24,5 E 18 Vamos lá O Gustavo colocou o dele, Tamagotchi Oi, Prô Oi, Tamagotchi Nossa, Prô, quanto tempo Quanto tempo Pronto Pronto Depois de duas aulas de matemática A gente consegue terminar o livro Mas como eu já sei como você é Em uma aula a gente já consegue Eu acho, tá? A gente já tá na página 75 e é 102 Na verdade a gente tá na página 84, pra falar a verdade E é 102 Então falta 20 páginas, mais ou menos Vou provar do livro 12 porque a matemática é bem pequenininho É, não é aquela tonelada É, não é aquela tonelada Puta, é pequenininho É verdade, ó Ó o... Calma, eu vou fechar o livro aqui rapidamente Calma Cadê a página, meu querido? Aqui Ó, Prô O livro 10 e 11 E ó o livro 12 É verdade Ele parece o livro de inglês Tem quase a mesma finura Se bobear Se bobear ele deve ser mais fino Gente, dá uma corrigida aí A gente já vai passar pra número 4 Página 76 Calma Calma, Prô Ô Prô, o que que é isso? É, mandaloriano? Tem gente também Ô Prô A gente jogou a letra, 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 Prô E tinha certeza Chorando milhões Fazendo, vendo filme É o cantinho mais curioso, né, Prô? Ai, nossa, também vi, Prô Dentro do carro, chorando muito Vendo filme Eu fui curiar o filme E eu não chorei Porque, gente Tá acontecendo com a TV Ela tá ficando muito boa Vocês são mó corações de pedra Sim, eu tô vendo Ela mó corações de pedra Nunca chora com nada Chorando com o filme Desenho animado E tá acontecendo Prô, você chorando no filme? É, Prô, ela chorando Eu fui curiar no filme Como é que é esse filme? Eu não assisti o filme Fiquei, tipo Eu não assisti o filme Ah, esse do desenho? É Chorei Eu não chorei Não, não me acabei Que nem Isabela Mas eu fiquei triste Não, Prô Eu, Prô Ô, Prô A Isabela Ela tá Hoje ela tá muito pesca e surda Porque, meu Deus A gente falando O filme não sei o que Não sei o que Que todo mundo chora O filme, ele é triste Ela Triste Não assisti Qualquer coisa Eu dou uma risada no final Aí chega ela Então, ela virou uma cachoeira Ela virou uma cachoeira Eu tô pensando no quarto ano Sabe por quê, Prô? No quarto ano Quando eu chorava A nono ria Eu ria totalmente Eu chorava Prô, vocês se mataram de gente Eu chorava muito engraçado Eu chorava muito engraçado Eu ri por uns 10 minutos Mas eu rio muito Prô, não fecha Não fecha, por favor Deixa aberto Não Mas não deixar aberto assim Tipo, deixar aberto Com a gente falando A gente fecha o microfone Aí você continua O microfone liberado Resultado de falar um minuto Sobe desconectar áudio Que dá certo Desconectar áudio Acabou Não dá, não Gustavo, tenta ligar de novo Oi Pronto Posso mudar Agora a gente vai pra 68 Perfeito Ok. Ok. É só comigo que dá certo. É só comigo. Entra. Ai, gente. Será que eu vou ficar grifada? Não quero. Não quero ficar grifada. Ai, o Pedro não corrige a lição. Ele só fica perturbando. Ah, gente. Eu vou mudar de página. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é pequenininho. 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 E aí... E aí... E aí... E aí... Gente, eu vou corrigir... E aí... E... E aí... 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 E aí...